É bem assim que estou É tudo que estou Eu tive que escolher Entre eu e te perder Pena, tudo acabou Eu pensei agora, sou mulher E o que dará com muita fé Seria o bastante Eu vou seguir o meu caminho E te esquecer Pensar um pouco em mim Tentar viver Seria o bastante Onde iria O que é imortal Não morre no final E se distante é assim Isso não vai ter fim Não, 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 não Se eu quiser você Não sai de mim Eu já tentei Mas se esquecer assim Não dá Quem escolheu Que eu E tenho que aceitar Mas não foi erro meu Você no meu lugar Faria exatamente igual O que é imortal O que é imortal O que é imortal É imortal Se distante é assim Isso é imortal Imortal É imortal Eu preciso te falar Te encontrar De qualquer jeito Pra sentar E começar Depois andar De contra o vento Eu preciso respirar Mesmo o ar que te odeia E na pele E na pele Quero ter O mesmo sol Que te deseia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar Com um sonho lindo Já não dá mais pra viver Um sentimento sem sentido Eu preciso descobrir A emoção está contigo Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer E ver a vida acontecer Como um dia de domingo Faz de conta Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por volta da emoção Faz de conta que ainda é cedo Não e não E deixar falar A voz do coração Deixa falar E deixar falar A voz Do coração Deixa E deixar falar A voz Do coração Não quero lhe falar, meu grande amor Nas coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo que aconteceu, ligo Beber é melhor que sonhar Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Há perigo na esquina Eles venceram Digo que estou enfrentada com uma nova invenção Eu vou ficar nessa cidade Não vou voltar pro sertão Pois vejo o fim vindo do vento Cheiro da nova estação Eu sei de tudo Na ferida viva do meu coração Já faz tempo eu vi você na rua Apelo ao vento, gente jovem reunida Na parede da memória A lembrança Lembrança é o quadro que vai vai Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Tudo que fizemos Ainda somos os mesmos e vivemos Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Hoje eu sei que quem me deu a ideia De uma nova consciência e juventude Tá em casa Tá em casa Tá em casa Guardado por Deus Contando mil medais Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais Ainda somos os mesmos e vivemos